Depois de abaixar o bróxico, aí não sei jogar nada. Aí eu vou entrar aqui porque meu primo já joga. Já é melhor do que eu, né? Ela vai me ensinar. Eu não tenho merda nenhuma de bróxico. Só se atirar mesmo, né? Que eu sou prefarezeiro. Prefarezeiro. É. Farofiro. Eu sou farofiro. Eita. Ah, é. Agora... Primeiro você... Não vai jogar. Primeiro. Isso, boa. Sim. É, exatamente. Essa que é a Ana, né? Ah, eu tenho essa personagem, ó. A Shelly. A Shelly? Eu tenho ela, mas já faz tempo. Aí pega essa... Todo mundo tem ela? Sim, todo mundo. Como é que passa aqui, ó? Agora você primeiro vai... Morre, morre. Você vai mirar e... Isso. Isso. Pá! Boa. Ah, essa bichinha é boa. Assim, ó. Pera. Como é? Ah, assim? É, exatamente. Isso. Morre. Pá, morreu. Matou. Sofri fazer. Farofiro. Farofiro. Farofiro da quebrada. Pá, morreu. Eu sou tiroteio. Pá, morreu. Pá, morreu. Eita. Espera. Meu Deus. Não, você é a mira, a mira. Isso, boa. Aí, eita. Consegui. Como é que faz agora? Agora, primeiro a gente vai ler. Boa jogada. Ele foi na... Eita, porra. Parece eu fumar. Arrumo. Aí, toque no... Aí. Ah, entendi isso. Ah. Boa. Esse é especial. Ah, você está arrumando o seu celular, não é não? É, exatamente. É só clicar em para atirar. Porque eu sou atirador. É. Não é não? Vocês vão ver se é o momento pronto esse jogo, vai. Eita. Pá. Isso foi tudo. Ah, eu sou doidão. Aê. Eu cheguei. Aê, ganhei. Na primeira partida. Aí, aí, eu rebotei as corras aqui para mim. Esse é só para os treinamentos. Não, mas eu ganhei a primeira partida. É o primeiro treinamento. Aí, aí, eu rebotei as corras aqui para mim. Ainda vamos jogar, não. Tá aí, Aria. Bota aí. Bota meu nome de sal. Porque é sal, né? É. Sal. Melhor. Se você quiser, pode... A gente pode... Fai, eu não. Deixa assim. Sal. Tu quer sal, ó? Fica aí. Eu sou doidão. Ah, eu vou fazer só isso aí. Jogar. Eu posso te ajudar? Deixa eu jogar agora. Então. É que é assim. O sal vai começar com alguns amigos. Ah, você me quer, mas não. Bora lá, né, galera? Ah, era para eu jogar, para o pique de gênero também. Peraí, deixa eu só abrir meu sal e eu vou jogar junto com vocês, beleza? Eu sou uma inspiração. Eu sou um personagem desse jogo. Mas, Sal, cuidado com esse time perfeito. Não, não, não. Eita, Sal, vai. Vai, Sal, vai. Boa, Sal. Aí, gente. Ó, Sal já tá com... Boa, Sal. Eita, Sal, cuidado. Boa, boa. Gente, Sal é muito bom nesse jogo. Não, não. Não precisa de nada. Gente, é... Sal, vai, Sal, vai, Sal. Boa, Sal. Sal. Bom, o time de você só tá ganhando por causa de Sal. Sal, toma. Pega essa gema, Sal. Rápido. Rápido, Sal. Vem, pega. Pega, Sal. Pega, Sal. Vai. Boa, Sal. 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 Saú, né? Sério, mano. Tu tá mandando muito bem. Mano, velho, nunca pensei que Sal seria tão duro nesse jogo. Mano, caraca, velho. Que ruim. Mano, Sal. Levou capa de primeiro, dedo. Tem a que fazer. Caraca, mano. Literalmente, o time de Sal tá ganhando de 15 a 0. Não sei se tem ideia. Mano, vai Sal. Vamos me carregar, carrega. Aê, Sal ganhou... Aê, 15 a 1. Quem foi o Crack? Ah, não foi. Quem foi o Crack? Não teve Crack, não, dessa vez. Ah, qual é? A gente foi... Não, tá feito, todo mundo. Aê, peraí. Deixa eu jogar com vocês. Peraí, deixa eu só entrar. Como é que bota pra eu jogar com tu? Deixa eu primeiro a pessoa que bota no ano. É Sal. Sal, né? Sal, Star Wars. Aqui, eu tenho personagem que eu não tenho. Eu tenho logo esse personagem, o mais raro de todos. O Leon. E agora vocês vão ver... Eu, o meu que... Não. Bate-papo da equipe, bate-papo da... Online, tu tá online, né, Sal? Tô. Eu sou a Piper. Ah, eu queria... Ah, Ariel tá usando esse, a golinha. Era. Tu tem esse, Ariel? Tem. Aí, Sal, eu vou mandar pra você, hein? Não manda o convite. Manda pelo WhatsApp, tá ligado? Aí você vai ter que ir pelo seu WhatsApp e apertar pra gente poder jogar junto. É, é foda? Essa. Aqui, ó. É, foda. Eu mandei. Pronto. Aí, vai lá. Tem como tu ir? Não, tu vai achar. Não, se você quiser, a gente vai ir de outro jeito. Sim, como é que é? Não. Aí, agora a gente tá indo. Pronto, agora é só eu sair e entrar no Bursar. Aí, meu migarel. E aí, galerinha. Ele é quase nova, só quartinho. Ele ficou so foda. Quartinho. Respeito, bichão. Deixa eu colocar o meu melhor personagem. Deixa eu ver. Aí, Ariel. O meu melhor personagem eu tenho. É o Primo, a Rosa. Banda com o Leon. O Leon? Tem certeza? Banda com o Leon, então. Banda com o Leon. Aqui, o Leon. Vai, eu vou... Não, pera. Eu acho que... É, tu já apetei e pronto. Não, pera aí. Eu acho que eu... Hum... Eu acho que eu vou com a Rosa. É, aperta o próximo. Agora a gente vai jogar com o Pic Gena. É porque... É porque eu ganho a personagem. Eu ganho a personagem. É. Agora a gente... Eu vou deixar mais nesse pra eu estar. Uhul, galerinha. A internet tá ruim, mano. Oh, meu Deus. Ele já começou assim. A internet bugada. Né? A internet... Ai, mamãe. Ai, ele tá bugado. Morre, morre. É, tirei vida. Agora quem vai começar com essa internet? Morri ou não. Eu cheguei a matar o cara. Oi, Saulo. É, nós estamos brancos. Nós estamos brancos. Caraca, mas a internet tá muito ruim. Nunca pensei que tipo... Nós estamos brancos. Não é que a internet não tem problema. Eu tô... Bate o cara. Bate o cara. Bate o cara. Gente, socorro, velho. Ai. Eu tô com as coisas, Saulo. Ai, Saulo. Caramba, velho. Não vai perder o pacote da internet. E eu que tô... Eu... É, tá puxando. O nosso time só tá ganhando por causa de mim. O nosso time. O nosso time. O nosso time tá ganhando. Tá perdendo 5K3. E quem tá fugindo? Quem tá fugindo? Acabei de perder a ideia. Mano, a internet tá bem muito ruim. É que tipo, gente... Mano. O jogo fica melhor, mas que a internet tá muito ruim. Vocês tem que ver. Algum dia quando a internet tá melhor, a gente grava outra live, né Saulo? É que agora a internet tá muito ruim. Perdemos. Cadê, Raul? Vai te embora. Tá ruim. Tá ruim, mano. Ah, velho. Perdemos, mas... Não foi dessa vez. Apertou... Aqui, ó. A internet pode jogar só numa doze? É... Você quer ir outra? Não. Água pra você. Obrigado. Saulo, cuidado, que essa ideia só é minha. Brincadeira. A gente tá gravando uma live. Chega aí. Vocês querem jogar com a gente? Eu vou jogar com o... O Rico. Posso beber? Hã? Eu... Pra você. É, velho. Como é que ganha... Ganha pra somar, João? Você primeiro... Tipo... Aqui tá a sua conta. Aí você vai aqui, ó. A conta feia. Você primeiro, você vai ganhar, Shelly? Chega alguma coisa? Bebê? Para com ver. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Agora a sua foto é... É, Aranha. Como é que eu ganho essa bicha? Primeiro. Se você ganhar algum troféu... Tipo, você ganhou... Cento e pouco troféu, você já ganha ela. Ah! Cento e pouco troféu, ah! Já ganhei... Mano, eu ganhei cento e pouco muito rápido. Obrigado, Samantha. Vai, Samantha. Vai, Samantha. Vai trazer comida. Traga um cuscuz... É, não. Cuscuz com ovo, com o mato, calaboujo... Vai, mano. Eu tô offline. Desculpa, gente. É porque meu celular desligou. Desculpa. Desculpe. 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 Ópá, começou, começou. Bora lá. Uhul! Ali, ali é, eu. A internet colabora Batei! Ah não, eu quase mato Tá no meio do mato Socorro, a internet tá muito ruim Cadê o carro? Eu matei Saulo, eu vou me ligar Saulo Eu me liguei Tu mesmo me matou? Não, foi o nosso inimigo É muito difícil vai com a internet assim Por exemplo Eu matei o cara Gente galera, desculpa a gente perder Mas é porque é sério A internet tá muito ruim Tá galera, aqui foi uma nossa Eita É o urso Eu subindo uma égua Ah, perdendo Mas fomos bem Mentira, a gente não foi bem Fomos uma bota Fomos uma bota Gente, desculpa, mas Mano, não dá, velho A internet tá muito ruim Desculpa galera Brê, só Ahn... Pra tu Galera, a gente vai dar uma passadinha Que nós estamos comendo Aí a boca é pra comer Porque nós tem que comer Ae galera, voltamos Tudo bem com vocês Aí eu vou entrar Ae Tô Amém Tô 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 Ae Tô 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 Quando entrou no bicho Eu tirei o negócio Galera, voltamos Hoje eu volto a partida Olha quanta tropa de areia Comparada ao meu Muito iguais Do 151 comparado com o zero Não, é dois mil, não? É mais tipo Deixa no bicho do meu Mas tipo, se for olhar no meu É dois mil Pronto Oh meu Deus A internet tá boa Eu acho que tá boa Ah, o cara tem um zumbi Ah, tá boa Tá boa, bora Bora, bora Bora não Pô, manda Tu tá tirando o que, hein? Então ele diz É que eu não tinha entrado Cuidado aí Minha irmãs, eu quase que morro A internet tá ruim Mudeu? Sim O teu tá livre O meu tá ótimo Oxe, vai perder o que, hein? Não é perder o que, velho? Sim Vai perder o gemo, velho Vai perder o gemo Nós temos que saber Para pegar o gemo É, velho Merda Mas não tem tudo bem do narito Não há polo não, mas não tem tudo bem O que é que é que é que é que é? e aí vai jogar não dessa vez não vai perder o troféu ah você tá perfeito é mesmo não tô nem troféu caramba demais eu tô com 2.535 eu não peguei a chama porque tinha os caras lá desculpa aí não de boa bora duplo aí tô junto três deixa eu só escolher outro personagem embora eu vou com o colt o colt bandido não é como é que bota aí só botando e agora eu bora trocar essa vez é time contra time não se esqueça e nós dois contra é não e tu contra mais time é quando eu quero enganchar a bala não vai virar o bolo doce não vai perder a bala não vai perder a bala não é tão feliz eu ganhei um quando eu tenho mais que eu vi agora não ficamos com o enfim porque é o que eu estou imediatamente todo mundo depois de ver os dois planos eles ficam falha Vem aí, teu free-fai. Não, daqui é de português. Bora jogar? Está bom. Bora aqui, ó. Daqui a pouco nós jogamos. Ele. Gastei no bala e eu não vou gastar bala ainda. Galera, vamos se esconder só, não é melhor. Vem, 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 vem aí. Pra cá, pra cá, pra cá. É melhor ainda. Ei, velho, tem como virar não o lado pra chorar? Não. Tudo matou? Matei um cara. Ah, tu tá lá na frente, doido. É. Eu tô entra aí, calma. Olha, eu tô te vendo, eu tô te vendo. Vem pra cá, vem pra cá, vem comigo. Eu vou ficar segurando esse negócio aqui, ó. Se chegar um cara, só... Boa, não chega. Eu tô muito boa, só tipo... Cadê o seu cara? Calma, ó, 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 já acabei do V2. Já acabei do V2, calma, calma. Eles estão andando. Olha ali, ó, ó. Calma, calma, sai, sai. Não fico muito perto, que aí você tá morrendo. Ah, velho, tu... Mano, tu morreu pela... Pela... O gás, né? Levaram, ó. O gás é tóxico. Tô aqui. Carregou a minha vida. Olha eu. Ai, era um. Morri, velho, que medo. Vamos ganhar mais dois ou menos três. Ou mais três. Mais quatro. Aê. Mais um de menos que o traféu lá. Aê, nós já ganhamos bem nessa parte. Então, você quer de novo? Quer? Quer, só não quero perder o traféu. Você quer que eu vou perder os quatro. Oxe, eu tenho 14. O quê? É 14. Traféu? Se não me engano, foi 14 ali. Eu vi 14, mano. Não é sério. Bora, bora aqui, ó. Aí, dessa vez, eu tô... Eu tô gastando as balas. Ó, ó. Vem pra cá. Aí, a gente fica atento. Eita, pregui. Tem um ali, ó. Calma, calma. Não vai, não vai. Calma, calma. Eu vou com você pra poder me dar nada de errado. Tirei vida de um. Calma, calma, calma. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, ninguém vai me matar, tá? Não, ninguém. Vamos perder troféu. Não perdi nenhum. Não perdi menos tranks. Mano, eu sou muito sortudo, né? Bora ver. Não, eu vou sair. Dá pra ver quantos troféus eu cortei. Aí, ó, eu tenho 4, tá vendo? Eu perdi. Eu só tenho 2.531. Eu tô perdendo de 1 a 1. Mano, eu tô perdendo muito troféu, velho. Vai, agora eu tô jogando a sério. A gente fica escondido. A gente não faz nada. A gente só pega 1 ou 2 baú e fica escondido. Porque se a gente... O baú não presta pra quê? Pra pegar umas fichas. E também pra poder ganhar um papel. A gente fica escondido, beleza? Porque, ó, vem pra cá. Vem pra cá, Sal. Me ajuda, vai ter uma mulher. Vai! Vem, eu tô uma mulher aqui, velho. Me ajuda. Sal! Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, Sal. Vai, pessoal. Sal, eu vou morrer. Mano, tem 2 personagens aqui, velho. Vou matar isso daqui, velho. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Mano, Sal, sai daqui, velho. Sal, bora, bora, Sal. Ela mata, velho. Dá pra nós matar, velho. Hoje eu tirei aqui. Ah, eu morri. Sal, calma. Sal, sai daí, Sal. Só um tiro, ele mata? Não. Calma, Sal. Calma, Sal. Sal, fica por aí. Não, Sal, não vai pra essa nuvem. Verde. Fica aí. Isso, não. Fica aí, escondido. Isso, bota. Fica aí, calma. Não se desespera. Tu voltou? Botei, botei. Como é que volta? Eita, pô. Calma, Sal. Não, mano. Tu morreu, velho. Como é que volta a vida? Espera, o número que não tá aí. Ah, velho. Aqui é o número do burro. Perdi menos dois. Ah, velho. Tu só tá perdendo um ponto, mano. É só ruim demais. Não é louco. Desculpa aí, velho. Só tô fazendo tu perder ponto. Bora jogar de novo. Não, agora a gente fica escondido. Mas no lugar vai tá apertado. Eita, bora pegar baú, não. Baú só mais... Serve pra quê, na verdade, baú? Vou pegar umas fichinhas aqui, pra poder ganhar pontos. Hum. Pegar pelo menos esses dois, velho. Bora ficar aqui. Bora ficar aqui. Nessa vez daqui. Tem cinco equipe. Só tem cinco equipe, doutor. Tem cinco equipe. Eita, já morreu alguém. Não, não atira. Não fica aqui. É porque eu queria trocar de lado. É que é ruim disso, assim. Eita, tem um cara ali. Não, calma. Cuidado, cuidado. Calma. Calma, calma. Pois bem, tu matou. Pois bem, tu matou. Nem tu tá sem jogar, tu matou. Eita, doido. Vem aqui, vem aqui. Pra... Pra cá, pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Eita, brilho. Não! Não! Vai, Daniel, foge! Foge, Ariel! Por favor, vai, foge! Por mim, vai, vai, foge! Por mim, Ariel, foge. Eu já tô sem devagarzinho. Vai, doendo a sua. Tá indo pra cá, tá indo pra cá, tá indo pra cá? Tá indo pra cá, tá indo pra cá? Tá indo pra cá. Não, não, não. Não, não, não. Vai, combate, combate. Bueno, 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 bom. Vamos, sol, 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 sol. Não! Vai, foge, Ariel, foge! Foge, foge, foge! Foge, Ariel! Pune, pune! Vai, 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 vai. Vamos, eu matei, matei. Vai, 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 vai. Ai! Ai! Aê! Aê! Vai, ganhou! Mais nove! Mais nove! Matei! Alô, velho? Não, velho, eu queria ter sim personagem. Levo dois! Eu acho que tu ganhou Personagem Vamos ver se o Saulo ganhou Ganhou Tu ganhou um baú Tu tá perto de ganhar a Anitta Opa Ganhou Saulo ganhou a Anitta Caraca Ela atira É aquela lá que atira aquele urso Ela só atira o urso Ela solta raio Pela boca Eu vou trocar Você vai melhorar Pronto Deixa eu explicar Você melhorou os níveis de saúde Ataque Dano por projetil E dano por projetil Que significa o super O tipo Sim, essa é aquela Exatamente Agora você pode escolher Ganhou Ganhou Na partida Tá pronto? Aê, ganhou o personagem Pronto Aê, vai ser derrubou Dois Sozinho Eu disse Ah, velho Nós vamos ficar em segundo lugar Nessa partida Mas vamos jogar Free Fire Não está longe Daqui a pouco nós jogamos Porque esse daqui é legal demais Aê, ó Atira, atira Viu? Você atira o urso Isso é o super É, o Ela atacar o urso Ela atacar o urso É, aqui, ó Bora ficar aqui, ó Aqui, ó Esse pão de dar aqui Que que é bom E também Ih, do brilho Tem nada não Não, calma Calma Não, calma Calma Saulo Sai Sai Eu vou morrer Morri Não Não, não Diz que o ponto vai perder troféu Não Aê Boa Mas eu perdi Mas tá de boa Não sei porque tu tá perdendo Porque tu tem muito troféu Ah, velho Falta bem pouquinho Bora sair? Falta bem pouquinho Bora sair do... Por quê? Pode jogar com o padre Ou tu quer jogar mais um pouco? Quer jogar mais um pouco? Eu achei legal Vamos embora Não, por aí Desculpa A gente vai ficar escondido Não é que nem a gente fez, né? É, pra não ganhar a partida É Essa bichinha não soltou o urso, não Bichinha chata do cão Não, é o super Que ela solta o urso Sim, é esse super mesmo Botei o super E ela não soltou o urso, não Eu acho que foi bem na última Não, foi não Eita, salvo, salvo, salvo Calma, calma Eita, por aí Internet tá ruim Tem um cara ali Não, ela vai me matar, velho Puxa, não Não, porque a internet tá muito ruim Mas eu tô escondido Olha como eu tô Vou ficar escondido é aqui Eita, por aí Derruba o urso Quer fazer ajuda? Não, tá de boa Eita, por aí Bora ficar escondido aqui Não, calma É que os caras estão vindo pra cá Não, por aí Pode ficar aí Ninguém vai ir Ele não enxerga, não? Não, não vê, não Aí se enxergar perto na armada Né? Sim Volta quantas pessoas? 5, olha Tô em 5 equipes Ih, cortei 5 equipes Vou adosar Ei, só apertei Vai carregar É de boa Você tá andando? Ei, mata Eu tô matando os caras Pronto, morreu Ai, eu tô morrendo bem Ai, eu tô morrendo bem Perdi o meu frão, velho Você quer jogar Free Fire agora? Vou Depois vai jogar na Brawl Stars Galera, agora nós vamos jogar uma parte da Free Fire É Então se ela tá 4% 36 Vamos botar? Dá pra jogar Uma parte da Free Fire é 20 minutos e tira Mas vai ter que esperar aí o primeiro 1, né? Então eu boto as corra aí pra tu? Posso botar? Pode Que já a Free Fire eu saí do bagulho Eita Eu sou Platina 4 Platina 4 Ei, bora eu tô lá de boa Ah, não Eu tô com a roupa de busca Tem que andar e jogar junto, será? Tem Só botar duas Duas e te chamar Ah, espera aí Deixa eu ver Ah, não, tem que jogar Deixa eu jogar Ei, se não pressionar, pode jogar ou não pressionar? O quê? Se não pegar, não pode jogar, tá? Falta bem pouquinho pra ganhar esse cabinho aqui O Colt Não, esse cabinho Ah, tá O Colt O Colt é aqui no... Tá pegando não, é a internet Ele começa lá Bora jogar a Prostar? Bora Ué, tu tá... Eu posso te instalar a Free Fire? Pode Não, vamos lá, a gente tá Não, não joga a Prostar Eu posso? E agora? E está, eu não vou jogar a Prostar Porque eu sou Prostarinha Só sei que eu não vou gostar Mas tá filmando? Tá Não Vai ficar famosa Offline Tu tá offline Calma, eu vou entrar, tá? Oxe, tá parecendo que eu tô usando o troféu Ah, não, é com essa bichinha Mano, eu tô perdendo muito É, olha, por que não aparece esse troço aqui, ó Ei, tu não, deixa eu ir aqui Espera, calma Não, é porque eu vou botar o desse... Desça o cinho Calma, aí já tô indo Já tô indo Ei, tem como... Ah, como é... Vai demorar muito pra eu ganhar ele? Mais ou menos Tu demorou muito? Não Muito não Ah, esse daqui Eu tenho ela Ah, velho Tem como tu me mandar presente? Não sei Eu acho que não Ah, velho O pai desse cara é carregado de amante pra mim Quem? O pai O primeiro é que vem Ele tá com o primeiro Comprado de amante Tô perdendo muito troféu, velho Meu Deus Eu não quero mais perder troféu, mano Porque eu tenho que chegar a 3 mil troféu Pra poder ganhar um cara E eu não quero perder Bora? Toma essa, já tô Tchurururum Eu vou jogar sério essa partida Aí não é que fica escondido Até, né, Salve? É só... O Free Fire é assim Quando é pra jogar hackeado Mas hackei com qualquer jeito É só não desesperar Não desespera Fica tranquilo Eita Corre E vai da velha Eita, piu, piu, piu Bang Corre, areia Corre, areia Por mim, por mim Corre, corre Vou tentar, né Se essa internet colaborar, né Não sai, velho Salve, não Não, salve Só tem tudo, velho Não Salve Tá travado a internet Desculpa aí Mas eu tentei Mas eu cheguei a mais perto, ó Se eu chegar tudo Eu vou pra o 2, né Ganhar uma ficha estrela É que é que dá essa ficha estrela É um baú muito grande E a salão cai no baú Várias coisas Ah Pra melhorar, ganhar dinheiro Vixe Tu me ajuda, doida, a ganhar essa partida? Ajuda Hoje? Hoje de novo, vai, cumba Fica aqui no meio do mapa Eita, ficha Eu vou por aqui, ó Eu sou beija Eita, tem dor Eita, tem um do meu lado Ariel, tem um por aí, ó Calma, calma Salve, salve, salve Salve, velho Mano, velho Ei, mano Não tirou nada de vida do cara Desculpa aí, pô Desculpa aí Des brincadeira Eu sei Não, vou usar aquela outra personagem, né? Consiga essa personagem aqui Ela é muito fraca mesmo Caraca, eu acho que eu vou escolher o outro personagem É É o primo É, bota aquele lá que tu fez não ganhar a partida O Colt Sim, bota o Colt Aí, agora nós vamos ganhar Agora eu tô pistola É só a gente ficar escolhendo Não, mas com essa personagem aqui em mim É só a pistola Beleza Não, agora dessa vez a gente não vai pra cima É melhor a gente ir por baixo Nesse negócio O caneta tá ruim E o cara vai e volta Eita, vai o gás Vai o gás Guarda, se não os caras não escutam Agora eu tô indo pra cá Eita, primo Fica aqui, fica aqui, fica aqui Calma, fica aqui O que é que eu falo aqui? Corre, pergui Corre, é aí, pergui Pergui Mergui bom Eita, primo Ah, o chefe É um cara Eita, primo Tem tiro até ali Eita, eu tiro até ali Eita, eu tiro até ali A gente fica aqui Até Eita, tem uns caras ali Tem um vindo pra cá Não, calma Não, não vai ganhar Calma Não vai ganhar Calma Calma, calma Calma Agora é só É, bora Tirar, né Oche Tem nada não Não tem nada Não Fez, foi ganhar ponto Tu ganhou quanto? Quatro Mais quatro Eu ganhei mais dois Fez, foi ganhar ponto Foi bom Foi bom Uhum Quer de novo? Depois, bora jogar bola Olha, bora só mais um Não, bora jogar Mano, velho Eu amei esse jogo Outro acerto Era ruim Que só Era uma aparência Não, não era aparência Na época Eu jogava A gente sabia jogar E chamava o jogo De lixo Eita, primo Foi, foi Um cara ali Bora, uma dor nele Não, não É melhor Não me macho Por que? Porque os personagens Aqui tá coelho Ai, vem Ai Sai do gás Vem pra cá Vem pra cá Vai demorar Pra eles acharem a noite Onde eu tô Vem pra cá Pra cá Melhor aqui Melhor aqui Aí é o gás Esse gás Tira o vidro Nossa, ele tira mil e pouco De vida Que, 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 que Vem pra cá 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 Eu tenho mil e pouco Pra cá Piergue, biergue Biergue Eu sou muito doido Biergue Ah, não, 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 foi uma ideia. Ei, Tariel, pirotei. Combate, combate, combate. E os caras combatei. Ei, Tariel, só tem... Oxê, só tem dois. A gente... Oxê, dois não é só nós dois, não. Não, são... Vai, são... Vai, são... Boa, ganha mais sete, mais sete. Ah, sério? Ei, vai sete. Acho que eu ganhei o baú. Ganhei. Ei, agora eu vou sair, viu, pra... Hum, tô brincando. Bom, galera, a gente vai sair. Não, 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 não. Esse baú, tu ganhou mais outro, velho. Não, eu posso ir? Ei, calma. A gente vai vir aqui, abrir outro baú e eu tenho mais outra notícia boa pra você, só. Ok. Você ganhou um negócio grátis. Ok. Cadê o negócio grátis? Tava aqui, aqui, 14 moedas. Ficou bom. Isso aí. Mas foi bom, né? Ei, eu acho que eu ganhei um negócio pra melhorar o meu personagem. Ganhei, não. Você só pode melhorar o seu personagem quando tiver verde. Tá vendo? Ganhei um baú também. Vamos bora lá? De novo, mãe. Essa daqui, eu tenho 24 troféus com ela. Ela é boa, pô, né? O melhor do que aquela ursinha. Aham. Minha ursinha ruim. Ó, menino. Eu tava aqui, o super poder... O melhor poder... É, velho. O ursinho não aparecia nem a pau. Aqui, bora, aqui, bora. Aqui, 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 ó. Aqui, velho. Tô correndo, berrigo. Berrigo, berrigo. Eita, bravo. Júri, vai, vai, bora, bora, bora. Não, é rápido, rápido, vai. Aqui, é rápido. Não tá aí, cara. Nada. Trouxa, eu tava tendo lá, eu nem sabo. Não salvo, vai. Tem um cara aí perto. Não tô indo, velho. Agora sai que o amigo dele tá com pistola. Tá mexendo com o nosso porquê aqui. Não, deixa ele vir pra cá, ele vai ser batido. Vem, olha ali. Ó, aqui, ó. Essa vai ser minha melhor. Espera aí, essa vai ser minha melhor. Eu também vou ter que recarregar. Eu tô andando? Tá. Vem, que lixo. Eu atiro nos caras automaticamente. Meu Deus, perigo. Eu tenho mais um. Ganhou! Oh, mano, vergonhou. Ganhou mais sete. Mais sete. Vamos, 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 vamos. Quase ganhando. Quase ganhando, bora. Segundo lugar. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, galera, bora. Galera. Galera. Tá muito massa, véi. Saldo pela primeira vez. E tá muito bom. Muito, muito, muito mesmo. Muito, muito, mesmo. Muito, 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 muito. Eita, peraí. Pelo menos eu matei um naquela partida. O cara tá de boa lá. É, mas tem problema não se a gente matar pouco. Pelo menos a gente ganha o troféu. Melhor que tá perdendo. Eita, tem um tiro até. Corre, corre. Corre, bi. Mano, não sei por que eu gosto de falar isso. Corre, bi. Você viu que tem um cara não nasce muito, eu acho. Cuidado. Vou admirar. Não, tá de boa. Tá de boa. Vem, velho. Vem. Se o cara vier aqui, ó. Essa vai ser minha melhor. Eu tenho ele. O que só tá dando. Eita, véi. O cara tá com bem pouquinho de vida. Não, mas a gente... Não sai, não sai, Saldo. Desculpa aí, Ariel. Agora volta, 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 volta. O bobão agora é só ficar aqui. Fica escondido. Deixa ele vir pra cá. Essa vai ser minha melhor armação. Ei, pra que serve esse negocinho? O que? Esse lixo. Nem eu sei, tô acredito. Me veio ter que sair, ó. Por que? O que foi? Vamos dar. Ah, não, não. Eita, Ariel. Não, tu vai morrer. Não, eu sei que eu vou morrer. Vai, vai, vai. Eu vou dar tiroteio. Morri? Não, morreu, morreu. Guarda, foge, foge. Não tem como. E eu ainda tenho como reviver? Tem. Só espera que tu não me enxerga. E agora, ó, véi? Vai, depois não tá aparecendo, não. Ai, boa, boa. Renasceu. Renasceu. Morri, morri. Mas calma, vai. Vai, 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 vai. Vai, atira. Acabou, né? Vai, sério. Vai, sério. Vai, sério. Ai, eu acho que eu cansei. Vai, só mais uma partida. Porque eu acho que essa é uma... Eu acho que eu vou subir pra cinco. Eu tô jogando bem demais, né? Eu tô da rave, não. Gente, salto pela primeira vez jogando do Star. Tá sendo top, hein? Gostei. Na próxima vez eu vou mandar mais convite pra salto. É, amanhã tu manda, Ariel. Amanhã tu manda. Qualquer dia, qualquer hora. Eu tô hoje. Calma, calma, calma. É isso, gente. Calma, calma. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Não, aí não, aí não. Aí não. Vai, rapaz. Ficou escondido aí. Não, eu fico escondido pra eu nascer. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô aqui, eu tô aqui. Vamos pra cá, vem, pra cá. Vou estudar aqui. Olha aqui, velho, ó. Eita, tem cara ali, ó. Eu acho que ele vira o nóis. Ah, cara. Tá, cara. Sai, sai, sai daí. Sai daí. Tá muito... Não, não, tá aí, não. Não, pô. É boa, boa, boa. Aí se o cara vir por aqui, aí nós dois chumando ele. Tu vai por trás e eu peguei logo aqui. Eita, feita. Calma, calma. Eita. Calma, não te desce. Eita, não, velho. Eu vou andar sozinho. Merda. Ai, mano. É verdade. Mais sério, mais quatro. Eu ganhei mais dois. Acho que eu vou subir. Aê, subi, classe 5. Vou abrir o baú. Abri o baú. Sai. Bora ver o baú. Oxi. E essa caveira, você é pra quê? Pra tu, ó. E no mesmo nível que eu. Pode ficar aí. Aí, que é. Aí, abre o baú. Melhor a Anitta. O que foi? Tu queria fazer? Não, eu queria ganhar um personagem. E tu vai ganhar. Do jeito que tu tá, tu vai ganhar o Coto. Bota o que eu vou. Aqui. Não, eu não tô falando. Oxi, já é coletar. Eu não tô falando. Hoje que essa é a mesma partida, eu ganho ele. Vai, bora. Ele é 60, troféu. Tu tá com 42. Se tu ganhar mais o quê? 8, troféu. Não, 8 não. Não. 20, troféu tu ganha ele. Mas 20 não. É, pô. Se fosse 20, eu ia ficar com 62. É 18, troféu. Vai, Arão, bora. Peraí, calma, calma errado. Bora. Bora. A gente faz o mesmo esquema. Fica escondido. Bora jogar só essa partida, por favor. Só até eu ganhar o coach. Quando eu ganhar o coach, não apaga, tá bom? Galera, o negócio de hoje é eu ganhar o coach. Ó, quem gosta de como é o brush, tá? Dê o like no vídeo, porque eu mereço o like. Mano, o sol tá mandando muito bem, velho. Porrinho. Tem cara de sorriso. É, não é pra confiar com essa personagem. 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 Não, só o cuidado tem gente aí, porra. Só tem cinco pessoas. É melhor do outro lado, porra. Calma, calma, calma. Calma não, não era pra atirar mesmo. Oxe, tá atirando sozinho. Não, não é pra atirar mesmo. Ele tá ali, ele tá na cara boa, ele tá ali. Combate. Eita, homem velho, vou botar sozinho. Ah, velho, não, tu vai morrer. Não, tu vai morrer. Vai aí, ó. Oxe, não. Caramba, ele matou. Eu morri? Não, não sei, eu não. Morreu não, morreu não. Morreu não, vai, mata. Nem hoje. Bora, eu toquei de novo? É, só até ganhar o corpo. Mano, ele vai demorar, viu? Não. Mas nós temos que jogar bem. Se nós ganhar essa partida, eu chego perto. Não é de ganhar? Mano, eu já tenho 42. Mano, vai fazer muito rápido. Pra cá, pra cá, pra cá. Eu achei, achando que eu ia chegar em 10 demorando um dia. Não, não, volta, 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 volta. Eita, tem um cara ali, ó, o coach. Só que é o coach melhor. Ele é bem fortão, aquele coach. Ah, mandei ele para São Pagos. Calma, corte pra cá. Tô indo aí, ó. Ei, quando aparecer alguém... Ah, mas eu queria pegar essa merda. Ai, eu sou muito ruim, Camilo. Guarda. Ei, foge, foge, Aria, foge. Foge. Corre, Aria. Ah, filha, eu tô correndo atrás de mim. Ai, não, Aria. Matei, matei. Não. Aí, moção, moção. Fica aqui. Moção, vai, o senhor, mete. Volta pra cá, volta. Vem pra cá, São. Agora nós ficamos aqui. Aí, o senhor, o meu senhor é top. Mano, eu matei aquele cara na casada. Eu ajudei também. Começou o negócio... Eita, vai, essa conta é mais um. Ah, tu aí sozinho. Não, 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 não. Eu também. Não, 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 não. Não, por quê? Por quê? Bora, mas pelo menos os caras... Aí, boa, combate, combate. Mas pelo menos os caras fazem eu jogar bem, né não? Uhum. Aí, vai, começou. Oxe, não tá atirando no meu. Vai, vai, Nita. Já era. Já era. Quase. Mais sete, mais sete. Mais sete. Quase. Mais sete. Deixa eu ver, conta aqui em foto pra eu ganhar esses aí. Tu tá com quarenta e nove. Troféu. Tu tá com quarenta e nove, troféu. Eu disse, quarenta e nove. Vai, bora. Bora ficar escondido. Nosso esquema é ficar escondido. Pegar ficha, ficar escondido. Uma vez. Se eu tivesse colocado esse personagem aí, então eu tinha matado ele. Eu vou jogar com o pé agora, bora, galera. Bora pegar pelo menos uma ficha, assim nós vai... ganhar mais troféu, sabia? É sério? É sério. Ah, porra, vou pegar ficha. Tem duas fichas ali, bora. Ficha é baú. Nossa, eu gosto de chamar de ficha. Ainda é melhor eu tô pegando a ficha. Bora, sai vazado e se escando. Eita, tem tiro até ali, ó. Vem, Arão, esse cara tá com pouco de vida. Pra cá, vou, pra cá. Não, tá, né? Não, cara. Ah, eu também te ajudei a matar. Ah, eu tô com ficha. Vem, pra cá, vem, pra cá. Não, não, não. Merda, acho alivioso, né? Vai, sai, sai, sai. Vai, foge, foge, já deu. Eu tirei muito. Foi, foi, veio, foi, veio. Fica aí, escondido. E, Ariel. Volta só. Ei, velho. Sempre na hora do combate, Ele bota pra ir sozinho. Não, 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 não. Mano, eu só tô com três fichas. Tomei, tomei. Não, vai dar uma raiva, mano. Ei, quatro. Tô com cinquenta e pouco. Quase dois, ela. Ela subiu pra cá. Espera aí, galera. Nós vamos ter que pausar o vídeo meio rapidão, viu? Ah, pego. O taco ficou antes. Galera, o vídeo vai acabar agora. Tchau, tchau. O vídeo ficou longo demais. Tchau.